Paz e Luz, Crianças! Pessoal, pessoal, Miguel, as mãos fantásticas vai fazer um barquinho muito legal! Ô, Juca, barquinho? É, Miguel, você ainda não ouviu o novo louvor do Samuelzinho? Ele é meu amigão! É claro que eu já ouvi! Eu acompanho todas as músicas do reino dos céus! Miguel, se a tempestade chegar e o barco começar a afundar, você sabe o que acontece? Hum, aham, Jesus vai estender a mão e a tempestade vai acabar! Isso! Três, dois, um, irmãos fantásticas! O reino dos céus é o meu barquinho! E é com esse título que nós começamos hoje o nosso quadro Mãos Fantásticas! Paz e Luz, Crianças! Paz e Luz a todos vocês! E olha, hoje, em homenagem à canção ao novo louvor do nosso cantor Samuel Santos, o Samuelzinho! Olha, ele lançou um louvor lindo! Olha, esse louvor que nós estamos ouvindo! Ele é muito lindo! O reino dos céus é o meu barquinho! E é lindo, né? E olha, hoje nós vamos fazer um barquinho lindo! Só que é um barco diferente! Então, mas ele também é muito fácil de fazer! Então você vai precisar somente de uma folha de papel! Essa aqui que eu estou usando é uma folha 20 por 20! Ela tem 20 centímetros de cada lado! E você vai precisar também de uma régua! Olha, para começar, nós vamos dobrar aí a folha ao meio! Tem que ser pontinha com pontinha! Não pode deixar desalinhado, ok? Assim, olha, eu vou fazer aqui bem pertinho para você ver! E nesse barquinho que eu estou mora a felicidade Agora nós vamos dobrar mais uma vez! Você vai pegar essa pontinha e dobrar até em cima, ok? Você vai usar a régua para te ajudar nas marcações Muito bem! Agora com a sua folha aberta, você vai dobrar ao meio Formando aí um triângulo O reino dos céus É um barquinho lindo É um barquinho de verdade E nesse barquinho que eu estou mora a felicidade Se a tempestade chegar E o barco começa a afundar Jesus vai te estender a mão E a tempestade vai acabar Se a tempestade chegar Muito bem! Abra novamente E do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa Primeira dobra foi assim E agora será deste lado aqui, ok? Acalma Jesus A tempestade Da vida do meu irmão Acalma Jesus A tempestade De quem está em tribulação Acalma Jesus A tempestade Da vida do meu irmão Acalma Jesus A tempestade Olha, esse louvor que nós estamos ouvindo É o mais novo sucesso Do cantor Samuelzinho Esse rapaz bonitão Que você está vendo aqui, olha Acalma Jesus Acalma Jesus A tempestade De quem está em tribulação Acalma Jesus A tempestade Da vida do meu irmão Acalma Jesus A tempestade De quem está em tribulação Muito bem! Agora É importante você prestar bastante atenção Nós vamos empurrar As duas laterais Para o lado de dentro Abra a sua folha Dobre ao meio E vamos empurrar Essas duas partes Para o lado de dentro Ok? Assim Desse jeito Lembrando que tem que ser pontinha com pontinha Tá? Isso! Muito bem! Parabéns! Muito bem! Agora Nós vamos pegar esta pontinha E dobrar até a base do triângulo Olha! Isso! Bem ao meio E aí você dobra A régua Vai te ajudar nisso Muito bem! Parabéns! Agora Nós vamos abrir ao meio Olha! Esta é a dobradura Que vai ficar por cima E aí você vem abrindo Ao meio Ok? Olha! Nesta abertura Você vai empurrar Para o lado de dentro Até ao meio Assim Lembrando que tem que ser junto A marcação Ok? Do outro lado Você irá fazer a mesma coisa Ao meio Certinho Se você tiver dificuldade Você pode pedir a sua mamãe O seu papai Para te ajudar Assim Desse jeito Olha só Como ficou bonito Né? Mas tem mais Vamos lá? Muito bem! Agora Com esta marcação Aqui Olha Vamos pegar Desta ponta E dobrar Até A outra Pontinha Aqui Fazer bem de pertinho Para você ver Assim Prontinho Dobramos aqui Agora Você vai fazer A mesma coisa Só que Do outro lado Olha Assim Tem que fazer Com bastante cuidado Para a marcação Ficar certinha Tá? Olha Parabéns Você conseguiu É isso aí É bem fácil Agora Vire ao contrário Tá vendo Que Formou Já um triângulo Tá parecendo Até um barquinho Né? Mas ainda Tem mais Agora Com esta pontinha Aqui De baixo Você vai dobrar Até o meio Pega a sua régua Rapidinho E olha Faz aí A sua marcação Desse jeitinho Ó Muito bem Agora nós vamos fazer Duas Dobraduras Olha Você vai pegar Essa pontinha E levar Até o meio Do triângulo Deixando Bem certinho Tá? Muito bem Do outro lado A mesma coisa O segredo Para o seu origami Ficar bem bonito É você usar As marcações Certinhas Deixar bem Alinhado Ponta com ponta E O seu origami Vai ficar lindo Agora você pode Aí abrir E nós vamos fazer A mesma dobradura Porém Vai ser Menor Então você vai Juntar Essa pontinha Até Aqui Vamos lá Assim Tá vendo? Do outro lado No mesmo tamanho Igual Muito bem Agora com essa parte De baixo Nós vamos Dobrar Mais uma vez Até a base Do triângulo Pega aí A sua régua E faça A sua marcação Assim Olha Você tá vendo Que aqui Sobrou Duas pontinhas Essas pontinhas Você vai Subir Elas Desse Jeito Muito bem Agora que você Já subiu Essas duas Pontinhas Mais uma vez Vamos dobrar Aqui Olha Fazer de pertinho Pra você ver Olha A mesma marcação Ficou Um quadradinho E aqui A mesma coisa Agora que você Subiu Essas duas Pontinhas É isso Aqui Que vai Dar a marcação E o formato Do nosso Barquinho Então Depois de ter Juntado Essas duas Partes Com essa Parte de cima Você irá Dobrar Olha Assim Do outro lado A mesma Coisa Muito bem Agora você Abre A primeira Parte Do seu Barquinho Vire Para o lado De trás Se você Quiser Você pode Até Passar Uma Colinha Para Para Essa Parte Não Soltar Ok Muito Bem Vou Aplicar Aqui Um Pouquinho De Cola Do outro Lado Eu vou Fazer A Mesma Coisa Segure Por Um Tempo Até Grudar Estamos Quase No Final Estamos Quase No Final Do Nosso Barquinho Agora Nós Vamos Dobrar Aqui Essa Parte A Parte De Cima Que Nós Juntamos E Rolamos Aqui Com A Cola Você Vai Dobrar É Um Barquinho De Verdade E Nesse Barquinho Que Eu Estou Mora Felicidade Bom Então A Última Parte Do Nosso Barquinho Ó Tá Vendo Que Ele É Diferente O Último Barquinho Que Nós Fizemos Tinha Uma Abertura Aqui Embaixo Esse Não E Agora Você Vai Abrir Essa Parte Do Triângulo Aqui E Abrindo Você Vai Esticar Assim Olha Até Formar Um Quadradinho Muito Bem Está Pronto Nosso Barquinho Ele Vai Ficar Assim Muito Bem Parabéns Você Conseguiu E Vai Ficar Lindo Assim Você Ainda Pode Customizar Você Pode Colorir Esse Daqui Eu Usei Um Papel Colorido Mas Você Pode Usar De Uma Outra Cor Uma Cor Que Você Goste E Ainda Chamar O Seu Papai A Sua Mamãe Os Seus Irmãos Para Fazer Junto Com Você E Assim Vocês Vão Fazer Uma Atividade Em Família Olha Só Que Legal Né Agora Nós Vamos Fazer A Base Do Nosso Barquinho Isso Mesmo E Vai Ficar Bem Legal Você Vai Precisar Desse PEDACINHO Bem Pequeno Olha De Papelão Tá E Uma Folha Da Cor Do Seu Barquinho Ou Se Você Quiser Escolher Uma Outra Cor Não Tem Problema Você Vai Marcar Aqui Vai Fazer Isso Aqui Muito Bem E Agora Com a Tesoura Você Vai Recortar Vai Precisar Também De Um Bastão De Cola Quente Tá Abre Desse Lado Abre Aqui Agora Você Vai Utilizar A Cola Quente Depois De Depois De Ter Feito Isso Aqui Nós Vamos Agora Aplicar Um Pouco De Cola No Barquinho Embaixo Tá E Colar Em Cima Assim E A base Do Seu Barquinho Está Pronta Bom Então Terminamos O Barquinho De Hoje Em Homenagem Ao Novo Louvor Essa Canção Aqui Olha Ela É Linda Né O Reino Dos Céus É O Meu Barquinho E O Meu Barquinho É Lindo Deus Abençoe A Todos Vocês E Até O Próximo Quadro Mãos Fantásticas Tchau Pessoal Paz E Luz Acalma Jesus A tempestade Da vida Do Meu Irmão Acalma Jesus A tempestade De quem Está Em Tribulação